Vendi a faca por 80 mil reais pro Boltz, pro Boltz jogar o Major, a Emerald, vocês já sabem. Tem alguém aí que gosta da Fúria, que tá torcendo pra Fúria e longe? Temos torcedores da Fúria no chat. Deixa eu perguntar mais uma coisa, tem alguém aí que gosta do Cacerato no chat? Temos aí pessoas que gostam do Cacerato, então. Qual arma que o Cacerato se destaca? Alguém aí sabe? Cacerato é muito bom de AK, né? E se eu falar pra vocês que Cacerato vai jogar com a minha AK o Major? Vocês acreditam? Unmistakable! Un-un-un-unmistakable é o Cacerato. Mandei para o Cacerato a AK Cerato e a AK-47 Desejo Noturno, que é a AK-47 Hyper Beast. Mandei as duas pra ele jogar o Major, que ele falou. Pô, Saulão, quero as duas pra ver como é que elas são e tal. Un-unmistakable! Un-unmistakable tem aqui o troféuzinho do Major, do Qualify de 2021. Então, tá aqui no inventário de Cacerato a AK-47 Arabesca de Ouro, com os quatro adesivos do Cacerato Gold que eu craftei. E também a AK-47 Hyper Beast. E eu vou mostrar... Não é Hyper Beast ela, tá? É Desejo Noturno, mas eu renomiei de Hyper Beast porque ela é muito bonita. Mano, essa AK aqui é simplesmente perfeita. Essa AK é simplesmente perfeita com quatro adesivos do Cacerato, ok? Essa daqui é a Desejo Noturno, que a gente chama de Hyper Beast, né? Porque ela é semelhante com a arte da Hyper Beast. Temos aí duas AKs lindas, maravilhosas, no inventário de Cacerato, que eu mandei pra ele. Se você ver o Cacerato no Major jogando com alguma das AKs que o Saulinho mandou, onde você estiver assistindo, comente. Essa AK aí... O Saulinho que mandou pra ele, papito. Vamos fazer história nesse Major, clã, empurra! Agora, guys, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no CSGO.net e vou tentar pegar uma AK pra sortear pra vocês. Se você quiser depositar no CSGO.net, clica no botãozinho verde aqui na esquerda. Utilize o cupom KING, K-I-N-G, que você ganha 40% de bônus no seu depósito. E ainda participa do sorteio mensal 5 facas baioneta e 5 facas M9 pra vocês aí. Se essa de 300 vier com 5%, ela é de vocês. Se não... Caralho, 300 dólar, véi. 300 dólar. Vamos lá. 1, 2, 6. Tem 5 tentativas pra estourar. 3, 3, 4... No! 5. Tá. Ah, guys, quer saber de um negócio? Toma pra vocês essa cara, vai. It's impossible. It's impossible, man. It's impossible. Peraí, 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 peraí. Não, não. Que que é isso, irmão? A lenzão deu aqui pra nós mais uma rabelinha. A lenzão deu mais uma rabelinha aqui pra nós. Voltamos pra 600 dólar. Tá, guys, vou tentar com 10% essa AK pra vocês. Super silêncio. Super silêncio apenas. Essa AK não quer vir de jeito algum. Ah, ela veio Glória a Deus Glória a Deus e ela veio, clã Vou pegar a AK pra vocês Glória a Deus Glória a Deus Vou sortear essa AK pra vocês no vídeo de hoje Como faz pra participar do sorteio dessa AK? Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal Ativa o sininho de notificações Comenta alguma mensagem de incentivo a cacerato Ok? Uma mensagem de incentivo a cacerato E pronto, já vai estar participando do sorteio AK veio minimal wear Start track Ela vale a bagatela de 1500 reais 1500 reais Aqui o bagulho é louco É pro major vir É pro major vir O major vai vir Tá aqui ó, cacerato, cacerato, cacerato e AK Usar adesivo Empurra Mano, que sorteio maravilhoso Montei a AK pra vocês E essa daqui vai ser Vou até renomear ela AK Cacerato 2.0 Essa é a AK Cacerato 2.0 Papito Vamos lá 5, 4, 3, 2, 1 E essa daqui Velho, ficou bonita, hein Mano, só tem uma cláusula pra ganhar esse sorteio Não é uma cláusula, é um pedido meu Se você puder ficar pelo menos uns 2, 3 meses usando essa AK sem vender Fique Por gentileza Na moral, vender ela é um crime Deveria ir preso A AK Cacerato 2.0 Cacerato Deixo aqui o meu desejo de sucesso pra você nesse Major Papito Voa, moleque Voa Voa que eu quero uma final imperial contra a Fúria Eu quero Esse seria o meu sonho Meu sonho Uma final imperial contra a Fúria Que a gente vai ficar doido A gente vai ficar maluco Aí é aquele famoso tanto faz A gente fica feliz com qualquer um que vencer A gente fica feliz com qualquer um que vencer Tá maravilhoso É isso Tchau